E aí gente, como é que tá aí? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e hoje eu vim mostrar para vocês aqui a Xiaomi.eu na versão da MIUI 12 ó eu tô usando um tema aqui eu vou tirar o tema vamos fazer seu tema eu acho que vai ser melhor eu só tenho que achar o tema aqui tô aqui na Xiaomi.eu na MIUI 12 vocês vão ver aqui tá aí bom é até então tá tudo normal assim como a MIUI 12 ela é baseada na versão na primeira versão tá na 20.4.27 todos nós sabemos que já saiu a 20.4.28 porém nos desenvolvedores é complicado porque sair um dia no outro a outra só no outro então é um pouco complicado totalmente traduzida para português do Brasil só que tem algumas coisas no ato da instalação que precisam ser ditas tá ela não começa a instalação com o MIUI 12 aqui do jeito que começa chinesa ela começa com a configuração do Google assim como se você estivesse instalado uma uma Raboc OS uma Pixel Experience uma coisa assim tá então isso pode causar um pouco de estranheza para quem já usou a versão chinesa e quem tá usando a versão e quem for instalar a versão da Xiaomi.eu uma das coisas que eu gostei foi o seguinte vindo aqui nas configurações você vem mais e aqui não vai ser que vai ser lá na configuração mesmo eu esqueci que são duas configurações diferentes você vem aqui em tela inicial e aqui é pesquisa você pode escolher a barra de pesquisa por aqui tá e aqui você coloca o fornecedor de pesquisa aí eu coloquei o Google porque na MIUI chinesa fica a barra de pesquisa lá legal só que o fornecedor de pesquisa o Baidu e é horrível aquele fornecedor de pesquisa lá é só o chinês mesmo né eu particularmente não gosto daquele fornecedor de pesquisa e aquela barra ali embaixo ali ajuda para caramba eu tiro ela para colocar a barra do Google né beleza aqui no layout da tela inicial você tem mais opções do que a MIUI chinesa que a MIUI chinesa só tem até 5.6 se eu não me engano beleza mas isso aí é só detalhes em questão de desempenho essas coisas eu ainda não testei eu acabei de instalar eu tô instalando os meus aplicativos ainda tô instalando jogos e eu vou ensinar para vocês agora como que vocês podem atualizar os aplicativos na Xiaomi.eu de forma direta sem o aplicativo que você sai sem precisar de root tá por exemplo se você for vir aqui eu não sei ainda se a Xiaomi.eu tá dando essa opção tá mas na Xiaomi.eu do a MIUI 11 você não conseguir instalar aplicativos de sistema por exemplo eu vou instalar aqui o temas tá eu vou clicar no temas aqui aqui eu já tenho as duas opções mas eu vou escolher o instalador da Xiaomi ó não é possível instalar aplicativos do sistema partir de canais não oficiais beleza eu vou deixar na descrição esse aplicativo aqui ó Google ponto Android que é o instalador de pacote do Google você vai instalar ele e assim que você instalar esse aplicativo ele vai te dar uma outra opção de instalação por exemplo eu vou instalar aqui a galeria aí você vai escolher instalador de pacote esse que tem a setinha e aí ele vai instalar normal sem precisar do aplicativo do Google sem precisar do aplicativo sai e sem precisar formatar ok mudando a barra aqui embaixo aqui para o Google é bem mais interessante porque você tem a barra do Google tá vendo é bem legal isso aí as animações os efeitos continuam os mesmos tá é as mesmas que nós já vimos aí na MIUI 12 China só que dessa vez tudo traduzido eu vou fazer um um apanhado e depois vem trazer eu não trouxe o review da MIUI China porque porque as coisas foram muito rápido tá eu andei meio sem tempo queria fazer um vídeo mais específico só que eu andei meio sem tempo aí não consegui fazer então eu pontuei algumas coisinhas mas aqui na Xiaomi pontua eu vou trazer as coisas que eu gostei na MIUI é China que estão incorporadas aqui tá se não tiver aqui eu faço menção beleza bom é no último vídeo só uma ressalva aqui no último vídeo eu instalei uma tradução na MIUI é China tá bom o que que acontece um inscrito aqui do canal me passou falou assim ó eu peguei eu faço parte do grupo no telegram e eles colocaram disponível esse arquivo lá testa aí beleza peguei o arquivo não sabia o nome do desenvolvedor não sabia o nome do arquivo quer dizer não sabia o nome do desenvolvedor não sabia que tinha feito muito menos o grupo beleza sem problema aí eu vim instalei e não dei os créditos pela disponibilização do arquivo disponibilização do arquivo ao inscrito ok só que algumas pessoas vieram nos comentários me cobraram para dar os créditos para o desenvolvedor só que eu não sabia quem é e o meu inscrito não fez de maldade não quis tomar os créditos para ele eu só agradeci para ele ter me fornecido o arquivo então os créditos do da tradução vão para o fernando esse arroba fernando esse lado telegram do grupo redmi note 7 brasil oficial se ele tiver vendo aqui parabéns para você cara seu serviço seu trabalho foi muito bom eu ia mandar um direct para ele lá no telegram só que parece que o perfil dele é bloqueado tá não sei porque tá então fica a menção aqui ao fernando que fez o o que fez o peck da tradução tá eu vou deixar o link do redmi note 7 brasil o grupo do telegram aqui na descrição quem quiser ir lá tem umas dicas bacanas eu entrei no grupo ontem tem umas dicas muito boas lá e eu vou deixar também o link do telegram do da xiaomi.eu porque as os os zips de instalação saíram apenas por lá não estão no site oficial pelo menos até o momento tá eu tô olhando aqui agora o site oficial e não saiu nada lá ainda vamos ver aqui no site oficial é no site oficial saiu sim saiu todas as outras os outros os outros os outros já estão no 20.4.30 só o redmi note 7 está no 20.4.27 beleza então vou deixar o link do grupo do grupo do telegram do xiaomi.eu e também da página de download certo a página aqui de download do da rua certo gente então é isso aí xiaomi.eu já no android 12 já não já no android 10 na miui 12 aqui no e para vários outros dispositivos beleza é isso aí quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau